Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol tá com os ninguém embole O que a galera do Pantera não é mole O tricolor do sol tá com os ninguém embole O que a galera do Pantera não é mole Olá, você de casa, os nossos cumprimentos e o desejo de uma ótima noite Tá começando agora a edição 24 da nossa TV Botafogo Pra você, torcedor, ficar sempre muito bem informado Sobre o que de mais importante aconteceu na última semana Para o seu time do coração, Botafogo, com muitas novidades E é sempre assim, né? Quando surge alguma coisa, vem sempre várias notícias Uma em cima da outra, muitas notícias positivas Saiu, enfim, a tão aguardada tabela do Paulistão 2014 A tabela com os jogos decisivos da final do Paulista Sub-20 E claro, vamos falar sobre muitos outros assuntos Nessa TV Botafogo até às 9 horas da noite No canal 26 NET Cidade, o canal mais esportivo de Ribeirão Preto Como sempre, convidados especialíssimos Hoje, mais do que nunca Um deles acabou praticamente com o Rio Claro no último sábado Teve uma noite de gala, uma atuação brilhante contra o Galo Azul Autor dos dois gols da vitória do time Sub-20 Que classificaram o Botafogo para decidir o título contra a equipe do Mojimirim Nos próximos dois sábados, Vitor, camisa 10 do Botafogo Estará conosco aqui na nossa TV Botafogo Também conosco em nossos estúdios A nova contratação do Botafogo Chega recomendadíssimo para brigar pela camisa 1 do Pantera No Paulistão 2014 Renan, 22 anos, tem emprestado pelo Corinthians ao Botafogo Para, claro, compor esse elenco que vai ser formado do Botafogo Para a próxima competição O Paulistão no próximo ano Portanto, sem mais delongas Vamos agora aos destaques Aos novos destaques que teremos para o programa de hoje Com o show de Vitor Botafogo parte o Rio Claro E disputa o título do Paulista Sub-20 contra o Mojimirim Diretoria assina convênio em Brasília Para garantir vida de 22 atletas do Benin Para participar de intercâmbio no Botafogo Academy Ciclista da equipe do Tricolor Vence prova varda pelo ranking nacional Disputada no Rio de Janeiro Goleiro Renan, 22 anos, é mais um reforço do Botafogo para o Campeonato Paulista E um dos heróis do Acesso no Brasileiro da Série C de 96 Claudinho é o homenageado de hoje no quadro Fala Guerreiro Muito bem, o programa de hoje, como sempre, está imperdível E você pode ajudar a fazer a nossa programação esportiva do Tricolor de Santa Cruz Participe conosco Você vai ter aí na sua tela já o telefone para que você ligue para participar O 16-3289-9661 Mande a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica Converse com a nossa equipe aqui da TV Botafogo Ou então, mande a sua pergunta pelo Facebook A fanpage oficial no Facebook do Pantera Facebook.com.br Botafogo RP Lá você procura o tópico da TV Botafogo E mande então a sua pergunta para a gente passar aqui para o Vitor O destaque da equipe Sub-20 do Pantera Ou para o Renan Nova contratação do Botafogo para o próximo Campeonato Paulista A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo comercial É rapidinho, a gente volta já com muitos outros destaques para você Botafogo, Botafogo Orgulho de Ribeirão No Bardoval, há a cada dia um cardápio diferente no almoço Com especialidades imperdíveis da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bardoval Avenida Senador César Vergueiro, 1115 Telefone 16-3911-2171 Passaporte Paulistão 2014 Assista os jogos do Pantera no Santa Cruz por 200 reais Podendo sentar na arquibancada coberta Não perca tempo Vá à loja Pantera Shop e garanta o seu Ou acesse Pantera Shop.com.br Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto com manobrista Comemore na Estância com a família e os amigos Ou faça suas reuniões e negócios aqui Avenida Presidente Vargas, 1100 Telefone 3911-9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades de armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito possui laboratório próprio Com qualidade digital na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo Em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão é coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta Você está assistindo a TV Botafogo edição 24 Estamos ao vivo Agora são 8 horas da noite Mais 6 minutos Agora vou pegar o boa noite dos nossos convidados Que estão hoje conosco em nossos estúdios Começando aqui pelo Vitor Camisa 10 Da equipe sub-20 do Pantera Que está classificadíssima Para a grande final do Paulista Júnior Vitor, primeiramente Parabéns pela campanha feita com o Botafogo Realmente uma campanha de se louvar Que os meninos do Pantera têm conseguido Boa noite a você E desde já desejando muita sorte Para que vocês tragam esse título tão esperado Para a nossa torcida Boa noite É um prazer estar aqui com vocês essa noite Muito obrigado aí pelas elogias E como é que foi esses dois gols aí Você comentou depois do jogo Que nunca tinha feito dois gols num jogo só Verdade mesmo? Como é que foi? Bom Na escolinha assim Só que valendo Campeonato Paulista Como o São Paulo nunca tinha feito não Vocês imaginavam Quando começou a competição Que chegariam tão longe assim Que essa campanha seria Tão boa como está sendo? Bom Falar a verdade para você Ninguém imaginava né Chegamos desacreditados Agora chegamos Vamos para cima Que legal Esse tampo Portanto é o Vitor Camisa 10 do Botafogo Daqui a pouquinho Os lances E claro Os gols marcados pelo Vitor Dois belos gols né Com chutes de fora da área Que deram a vitória do Botafogo 2 a 0 contra o Rio Claro Na semifinal do Paulista Júnior No último sábado Conosco também Com muito prazer Estamos recebendo aqui O goleiro Renan 22 anos Segundo reforço do Pantera Para o Paulistão O Leandro já havia sido confirmado Com a renovação de contrato E o Renan Já chegou a Ribeirão Preto Assinou o contrato né E vai começar conosco Para falar sobre Essa expectativa dele Para defender o Botafogo No próximo Campeonato Paulista Renan seja bem vindo Boa sorte também Aqui no Botafogo né E queria que você falasse Inicialmente Das primeiras impressões Que você teve Ao chegar no Estado de Santa Cruz Boa noite Boa noite Luiz Um prazer estar falando com você Todo torcedor do Botafogo A expectativa é a melhor possível né A gente vem pra cá Um projeto que o Botafogo Nos apresentou Então tem tudo pra gente Fazer um bom Paulista né Quando a gente chegou aqui Hoje No período do final da tarde Já a gente teve uma impressão Muito boa do Botafogo Já tinha ouvido falar muito bem Então a expectativa é a melhor possível E que a gente possa chegar Mais longe do que chegou No Paulista desse ano Bom Renan Tá só com 22 anos de idade né Mas já viveu muita coisa No futebol Renan Já foi até convocado Para a seleção brasileira né Pelo técnico Mano Menezes O que representa Para a sua carreira agora Essa oportunidade de voltar A disputar um Paulistão Você teve ano passado Com o Guarani Disputando essa mesma competição O que você espera Dessa competição Vestir na camisa do Botafogo A gente teve várias propostas né E quando o Botafogo Desculpa O Botafogo nos apresentou Esse projeto A gente não pensou duas vezes A gente já estava Desde a primeira vez O primeiro contato A gente já não nem pensou Então é ter essa sequência Formar um grupo forte Um grupo vencedor Que acredito que a diretoria Do Botafogo Esteja fazendo isso Vai fazer E o que mais É só a gente pensar alto A gente não pode pensar Claro só em livrado e rebaixamento O Botafogo é maior do que tudo Eu acho que a gente tem que fazer Um bom campeonato E pensar lá em cima Que esse é o lugar do Botafogo Bom Renan Para que o torcedor possa lembrar A gente lembra da sua passagem Pelo Havaí Nessa sua ascensão meteórica Já novinho Está novo ainda Há 22 anos Mas mais novinho ainda A convocação para a seleção brasileira Depois a passagem pelo Corinthians Como é que foi Esse último ano O ano de 2013 para você A gente lembra da passagem Pelo Guarani Como é que foi depois Tudo aconteceu muito rápido Na minha vida Acredito que eu amadureci muito Na vida a gente leva Alguns Tem alguns tropeços Mas isso eu acho que É tudo para amadurecer Foi muito rápido O ano de 2013 Para mim Profissionalmente Não foi muito bom Espero estar retomando Ser o Renan que sempre foi O Renan de destaque O Renan de personalidade E a gente vem para o Botafogo Com esse intuito De voltar e levar o Botafogo O mais alto que ele já está Bom, empréstimo Até o final do Paulistão E o seu contrato com o Corinthians Vai até quando? Eu tenho contrato com o Corinthians Até 2016, junho E eu venho até o final do Paulistão Botafogo Se Deus quiser A gente chega na final Que legal Vamos aproveitar aqui Portanto a participação Do Renan conosco A gente mostra para você agora A tabela Os jogos do Botafogo A sequência de jogos do Botafogo No Campeonato Paulista Muita expectativa Já havia sido confirmada A mudança no regulamento No próximo ano Faltava apenas a divulgação Dos jogos da tabela Para a próxima temporada A estreia do Pantera Você vê aí na sua tela Que ainda não temos horários Dos jogos ainda Então vamos ter algumas alterações Alguns jogos podem passar Para o sábado Mudar um pouco ainda Essa sequência de jogos Mas a ordem é essa A primeira partida A estreia do Botafogo No Paulistão Acontece no dia 19 de janeiro Contra o São Bernardo Lá no estádio Primeiro de maio No grande ABC Na segunda rodada O Botafogo Aí sim faz a sua estreia em casa Encarando a Ponte Preta No dia 22 de janeiro A sequência dos jogos A portuguesa fora No dia 26 O Paulista Jogando no Santa Cruz No dia 29 de janeiro E aí o primeiro clássico Que o Botafogo clássico Primeiro jogo contra um grande Que o Botafogo pega Jogando contra o Santos Na Vila Belmiro No dia 2 de fevereiro Portanto Pode considerar portuguesa Alguns né Mas o primeiro grande É que a gente vai pegar O Botafogo pega No dia 2 de fevereiro O Santos Lá na Vila Belmiro Dia 5 de fevereiro Nós temos Botafogo e Oeste No estádio Santa Cruz Assim como aconteceu Esse ano O jogo foi em Ribeirão Preto Partida contra o Oeste No dia 9 Bragantino e Botafogo Lá em Bragança Paulista Dia 16 de fevereiro Botafogo e Mojimirim Jogo acontecendo No estádio Santa Cruz Aí nós temos No dia 19 Rio Claro e Botafogo Lá no estádio Chimitão E aí o primeiro jogo Contra um grande No estádio Santa Cruz E Ribeirão Preto 23 de fevereiro Marque na sua agenda Botafogo e Palmeiras No dia 23 de fevereiro O primeiro grande Que joga em Ribeirão Preto Contra o Pantera Seguindo com a ordem dos jogos 11ª rodada No dia 1º de março É rapidinho Não tem respiro São dois meses de campeonato Apenas nessa primeira fase Botafogo e Penapolência No dia 1º de março Depois do jogo Na sequência No dia 5 Atlético Sorocaba E Botafogo Em Sorocaba E temos o clássico Comefogo Colocado aí Para antepenúltima rodada Nós temos aí Na antepenúltima rodada Nós temos portanto No dia 9 de março Botafogo E Comercial Clássico da cidade Confirmadíssimo Para o Estádio Santa Cruz Penúltima rodada Dia 16 de março Linense E Botafogo E aí sim Na última rodada O segundo jogo Contra um grande Em Ribeirão Preto Fechando O jogo contra o São Paulo No Estádio Santa Cruz Está aí portanto Para você torcedora A ordem dos jogos Como eu disse no início Os dias podem ser alterados Os horários Mas a sequência De jogos Será essa Que o Botafogo Terá pela frente Para você Renan Como a gente conversava Até antes de começar O programa O campeonato ficou menor Mais rápido Margem de erros Cada vez menor É verdade Não tem como errar Eu acredito Que o Botafogo Estava no caminho certo De estar começando Uma pré-temporada Bem antes Do que vamos considerar Os maiores Então É um campeonato De dois meses Como você falou E não pode errar Eu acho que é jogo Atrás de jogo E quem errar menos Acredito que vai chegar E tem essa questão Também De jogos Muito em cima do outro A questão física Vai prevalecer bastante Amanhã você já começa A treinar com o grupo Vai ser a representação Marcada Para essa terça-feira A tarde A partir das três horas Começa agora Começam os treinos físicos É muito importante Deixar esse preparo físico Já começar a trabalhar Isso agora Para que isso É feito mais na frente Acredito Isso já foi comprovado Que a pré-temporada É o que determina O campeonato Ou que o jogador Vai render Acredito que quando você Faz uma pré-temporada Você vai estar Não que você Vai sofrer lesão Ou não Porque isso É consequência Mas acredito Que a pré-temporada Ela ajuda o clube Ajuda o jogador Então fica mais fácil Então o Botafogo Está no caminho certo E fazer uma ótima temporada Para chegar bem Legal Este é o Renan 22 anos Novo contratado Para o gol do Botafogo Vai defender o gol do Botafogo No Paulistão De 2014 A gente dá Daqui a pouco A gente fala mais com o Renan Fala mais com o Vitor Um dos destaques Da equipe sub-20 Do Tricolor Mas agora Uma nota Em relação A uma notícia importante Na última quinta-feira O Henrique Dias Diretor-geral de esportes Do Botafogo Esteve em Brasília Para assinar Um novo convênio Para que Meninos Atletas Adolescentes Do Benin O país da África Venham para participar Do projeto de intercâmbio Do Botafogo Academy É a segunda vez Que atletas Deste país Participam Desse projeto Lá No projeto de intercâmbio Do Botafogo Serão um total 22 atletas Com idade Entre 14 e 16 anos Mais dois técnicos Do país do Benin Que vão participar Dessa atividade Portanto Mais uma boa notícia Para o programa de intercâmbio Que vem comprovando A cada dia O seu sucesso O seu potencial De crescimento Esse projeto Que recebe alunos De vários cantos Do mundo Temos atletas Do Cazaquistão Da China Da Nova Zelândia Do Quênia Várias nacionalidades Que participam Do Botafogo Academy E por falar em Botafogo Academy Também na última quinta-feira Um evento bem bacana Estive lá presente Acompanhei Um intercâmbio também Mas uma parte mais cultural Esses atletas De vários países De vários cantos Do Brasil Conheceram a capoeira Tiveram esse contato Para a primeira vez Com a capoeira E a gente acompanha agora Na reportagem Do Rogério Morotti Quem olha esses garotos Assim Todos tímidos E quietos Do Centro Cultural Fala-se Mal poderia imaginar Que eles iriam terminar A noite desta maneira Jovens do Cazaquistão China Nova Zelândia E Quênia Que integram o projeto Botafogo Academy Tiveram a oportunidade De conhecer um pouco mais Da capoeira E do que ela representa Para o nosso país Fizemos esse projeto Para levar essa cultura Além das fronteiras E mostrar a esses jovens Que o Brasil Exige outros esportes Que podem fazer parte Também Desse projeto Que é do Botafogo Através desse projeto Nós temos observado Que eles Não só Têm a oportunidade De se tornar Um futuro jogador Que é o sonho De todos Como também Conhecerem Que dentro desse contexto Tem outras modalidades Que o que é o nosso objetivo Não só trabalhar Com a capoeira Mas diversificar Pegar um universo De todas as categorias De esportes Um novo mundo Se abriu Diante dos olhos Dos meninos Que descobriram detalhes Sobre a capoeira Que nem imaginavam Isso foi o que aconteceu Com o casaco Fara De 16 anos Que se surpreendeu Com o que viu Durante o workshop Eu não sei Eu acho que Eu não sei Eu não sei Eu disse que antigamente conhecia que existe no mundo esse esporte capoeira, tipo dança, tipo dança. E o que é realmente, qual demonstração nesse esporte, ele não sabia nada. O encontro também contou com a apresentação de dança afro. Para assistente social do Botafogo, o objetivo do workshop foi alcançado e novos projetos já estão sendo estudados para apresentar outras caras do Brasil. Essa atividade é a primeira desse projeto que a gente pretende que renda muitos frutos. E primeiramente a maior é a interação deles, tirar eles daquele contexto só dentro do CT, poder trazer um outro universo. Além disso, a socialização, porque eles vão conhecer novas pessoas. E o principal é a cultura, quando eles voltarem para o país deles, porque eles possam estar carregando na bagagem mais da cultura do Brasil, não somente só o futebol. A gente quer que eles tenham uma visão mais abrangente do que é o Brasil. A ideia é que isso não termine aqui, né? Quem sabe no futuro eles darem sequência até mesmo numa outra atividade de capoeira. Na capoeira tem a música também, que eles podem estar aprendendo percussão, tocar berimbau. E a gente pensa também mais além, entendeu? Que eles possam conhecer outros projetos que a gente tem aqui em Ribeirão Preto. Então, assim, visitar instituições, conhecer a realidade, de onde saiu o jogador do Brasil, que normalmente sai das periferias. Então a gente quer que eles tenham essa visão mais ampla do que é. Não somente a visão técnica, tática, né? E sim a visão que acontece por trás. Legal, e portanto aí a matéria especial com os meninos do Botafogo Academy que participaram aí, tiveram esse primeiro contato com o mundo da capoeira e detalhes importantes da cultura brasileira. Deixa eu lembrar você mais uma vez que você pode participar do programa da TV Botafogo. Pelo telefone 16 32 89 9661, tá na sua tela pra que você anote, pra que você ligue e participe. Ou pelo nosso Facebook, na nossa fanpage oficial, facebook.com barra Botafogo RP. Como faz aqui, por exemplo, o João Paulo Piva, presidente da Fiel Força Tricolor. Nós vamos falar daqui a pouquinho da caravana que vai levar torcedores para a invasão em Mojimirim no próximo sábado, para a final, o primeiro jogo da final do Paulista Sub-20. O Piva pergunta aqui ao Renan. Renan, você deveria ter mais outras propostas, além dessas do Botafogo. Qual foi o motivo principal para que você escolhesse de fato o Botafogo? Foi projeto que o Botafogo nos apresentou, a estrutura. Liguei para várias pessoas, vários amigos meus que já jogaram aqui e só deram boas informações do Botafogo. Mas pela grandeza e pelo projeto que o Botafogo apresentou. Legal, legal. Também o Felipe Souza aqui mandando um abraço para o Renan, dizendo que ele vai brilhar bastante no gol do Pantera. Dando muitas alegrias. Mandando um abraço também para o Renato de Dumont. Ele está assistindo e é fanático pelo Botafogo. Abraços ao Renato de Dumont e também ao Felipe Souza, também participando na fanpage oficial do Botafogo. A gente vai agora para o nosso segundo intervalo. Rapidinho voltamos com os gols em melhores momentos, com a festa toda feita pela meninara do Botafogo no Paulista Sub-20. Voltamos já com isso e muito mais aqui na TV Botafogo. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bar do Val, há cada dia um cardápio diferente no almoço. Com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. Passaporte Paulistão 2014. Assista os jogos do Pantera no Santa Cruz por R$ 200,00, podendo sentar na arquibancada coberta. Não perca tempo, vá à loja Pantera Shop e garanta o seu. Ou acesse panterashop.com.br. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100. Telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Ótica Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão. Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito. Visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão. Falei que era rápido, voltamos aqui com a nossa TV Botafogo para mostrar aqui, ó. Esse item já está se transformando num campeão de vendas. Assim que foi colocado nas redes sociais, foi incrível como foi uma procura tão grande por essa camisa modelo retrô que é vendida, está sendo vendida na Pantera Shop, na loja física anexa ao Estado de Santa Cruz e também no site, no panterashop.com.br. Por apenas R$ 99,90, você compra essa camisa. Olha, vou te falar. Olha, atrás também vem com o número, o número 9, modelo retrô. Aqueles modelos bem bonitos mesmo, com o símbolo feito modelo mais antigo, né? Uma camisa realmente muito bonita, muito bem feita, o material dela realmente vale a pena. Por apenas R$ 99,90, você encontra essa camisa na Pantera Shop, quer lembrar você o horário de funcionamento, segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30, às 18h, aos sábados, das 8h às 12h ou pelo site www.panterashop.com.br. No Pantera Shop, você também encontra os passaportes para o Paulistão 2014. Por apenas R$ 200, você garante lugar no Estado de Santa Cruz para acompanhar todos os jogos do Pantera, incluindo você também terá acesso às arquibancadas cobertas. Tem a facilidade também para você pagar no cartão em três vezes, portanto, super fácil para você. A camisa já é um excelente presente para o final de ano, para o Natal, para a sua família. Também você pode passar na Pantera Shop e comprar o seu passaporte para o Paulistão. Você já conhece o jogo, já conhece a ordem, nós vamos ter jogos grandes e importantes. O Come Fogo vai ser realizado no Santa Cruz, então não perca tempo. Vá ao Pantera Shop, anexe ali a loja ao Estado de Santa Cruz ou acesse o site para você que quiser ter mais comodidade, mais facilidade e compre o seu passaporte por apenas R$ 200. E a gente começa agora a destacar o futebol de base. Jogo importante no sábado, muita festa para os garotos do Pantera. Que vitória importante. O Botafogo jogava pela vantagem do empate, mas não se fechou na defesa. Foi para cima, fez o resultado, venceu por 2 a 0. Graças a esse que está aqui conosco, o Vitor, camisa 10. Muita gente aqui na internet mandando um abraço para o Vitor, dando parabéns a ele. Ô Vitor, antes de passar os melhores momentos, eu queria saber de você. Você tem contrato com o Botafogo até quando? Quando você chegou no Botafogo? Conta para a gente um pouco da sua história até chegar no Botafogo. Bom, comecei no Monte Azul em 2010, de lá fui para o Bahia, em Salvador, fiquei dois anos. Voltei, meu empréstimo tinha acabado para o Monte Azul, joguei a Copa São Paulo e logo em seguida vim o Botafogo. Cheguei em abril, meu contrato foi até 2015. A Copa São Paulo foi no Monte Azul desse ano, né? Sim, no Monte Azul. O seu contrato agora é até 2015 com o Botafogo? Janeiro de 2015. Entendi. Você acha que foi nessa Copa São Paulo que você despertou a atenção do pessoal do Botafogo? Você fez uma boa Copa São Paulo? Sim, sim, com certeza. Que legal, que legal. Vitor conosco, muita gente mandando abraço para ele. O Lucas Vini aqui, dizendo a ele que pede para vingar aquela derrota pelo Paulistão. Vamos misturar as coisas não, gente. Paulistão é uma coisa, o Sub-20 é outra, são outros jogadores, outros campeonatos. Agora a história é uma, aquela história era completamente outra. Começando agora a mostrar os melhores momentos. Esse grande jogo, o Botafogo, como eu disse no começo, tinha vantagem do empate, mas logo de cara, imagens aí do Igor Sanches, cedendo aqui a nós, a TV Botafogo, logo de cara, o Vitor já tratou de tranquilizar a torcida, né? E aí, Vitor, como é que foi esse gol aí? Bom, eu costumo sempre fazer essa jogada, procurando sempre avisar o gol, minha perna boa à direita, eu vou procurando sempre o gol. O engraçado é que a gente ouvia depois o técnico do Rio Claro, o Buião, dizendo que ele já havia alertado os jogadores da marcação, os zagueiros do Rio Claro, que você tem esse hábito, né? De cortar para dentro, de tentar o arremate. Mesmo o pessoal sabendo, você conseguiu enganar a marcação também? Buião, treinador amigo, já conhecia ele. E ele até brincou comigo, falou que eu acabei com o jogo dele, com o dia dele no sábado. Que legal, aí o Rio Claro chegava em alguns momentos, evidentemente o time tinha que partir para o campo de ataque, nessa altura o Rio Claro já era obrigado a fazer dois gols para reverter essa vantagem do Botafogo e tentar eliminar o time e sempre que precisou, o João Lucas vem mostrando essa segurança, vem aí garantindo esses momentos. Aí acho que já é o lance do Carlos Henrique, se eu não me engano, é um lance completamente de sorte do Rodolfo, é o artilheiro da competição, mas pouco pegou na bola. Mais uma vez pelo bom esquema armado pelo técnico Macalé, é aí o lance mais perigoso do Rio Claro na partida, né? Um lance que a bola acabou chutando na trave. Nesse momento, Vitor, vocês chegaram a temer um pouco pela pressão do Rio Claro, esse momento não era bom para o Botafogo no jogo? A ideia que o professor tinha passado para nós era sim fazer os primeiros gols nossos durante os 15 minutos. Fizemos, normal tomar pressão, tomar pressão durante o primeiro tempo. E o segundo tempo começou, tomando pressão também, mas aí fizemos o gol e conseguimos matar. O detalhe é que existe a pressão até da posse de bola, mas foram poucos lances mais agudos, assim. O João Lucas sempre com muita segurança, goleiro do Botafogo. Aí já o segundo gol. Não, não foi ainda. O passo que você deu para o Henrique, né? O Henrique chutou. O Kaique, perdão. Acabou chutando, né? O goleiro se machucou ali. O segundo gol, a gente vai ver já já, foi um gol um pouco feio. Um gol, ali faltou um pouquinho de habilidade para o Vitor, rapaz. Então, eu acho que a gente não precisa nem passar. Mas como tem que passar, né? Para dar uma... Já que o Vitor está aqui, tem que fazer um agrado para o Vitor. Ele só fez isso só, né? Foi feio o gol, Vitor? Foi meio feio. O goleiro acho que falhou também, né? Bom, tinha um pouco de felicidade no gol. Foi, né? O goleiro falhou, Renan? Não, né? Aí não tem como, né? Aí não tem jeito, né? Belo gol mercado para o Vitor. Nessa altura, já sacramentando essa classificação. Muito festejado. Você vê no rosto, no sembante dos jogadores do Botafogo. O alívio, né? Que esse gol marcou. Que praticamente aí, jogando o balde de água fria nas pretensões do Rio Claro. Que tentou mais em algumas subidas. E essa dancinha aí? O que é essa comemoração? Essa dancinha aí da música que o Kaique, o número 9, passa para nós. Nós sempre escutamos ela e fizemos gol. Tinha combinado já de comemorar ela. Que legal, que legal. O Isaac tentando mais uma vez, né? Teve essa chance cara a cara. E com o segundo gol, o Botafogo, claro, conseguiu ter mais espaço. Chegou mais à frente. O Rio Claro ficou mais aberto ainda essas subidas no contra-ataque. E aí, no final de jogo, muita festa. No Rio Claro não poderia ser diferente. O Botafogo chegando à sua final. Para quem sabe buscar o pentacampeonato no Paulista Sub-20. De parabéns toda a garotada, a comissão técnica, o Macalé, o Henrique Dias, o pessoal da base. Que fazem, estão fazendo e fazem um trabalho brilhante nas categorias de base. Lembrando que na outra semifinal, o Mogi Mirim empatou em 2x2 com o Corinthians nesse jogo. Quem marcou o gol da vitória, praticamente da vitória do Mogi, né? Esse 2x2. O Mogi vencia por 2x1 nos acréscimos. O Corinthians descontou. Quem marcou o segundo gol do Mogi foi o Rivaldinho, o Rivaldo Júnior, o filho do Rivaldo, que está lá na equipe do Mogi e agora vai enfrentar a equipe do Botafogo. Como o João Paulo Piva mandou uma mensagem agora há pouco, a Fiel Força Tricolor, que sempre acompanha o Botafogo dentro e fora de Ribeirão Preto, está organizando a caravana. Para quem quiser participar dessa invasão em Mogi Mirim, os torcedores que vão acompanhar lá em Mogi, no estádio Romildo Vitor Gomes Ferreira. Os sócios em dia da Fiel Força pagam R$30, não sócios. Pagam R$40, o pessoal deve procurar na sede da torcida, que fica na Gonçalves Dias, R$470. Um detalhe importante, a retirada das passagens é até a quinta-feira. Então, o pessoal não pode deixar para a última hora. Até a quinta-feira, procure o pessoal na Fiel Força e garanta a sua passagem, os ingressos. Claro, os ingressos é o hábito, não tem cobrança de ingressos. Nessa caravana, Jogos Amadores, não há cobrança de ingressos. Mais um detalhe importante para o torcedor, para que acompanhe, a entrada é gratuita. Telefone para quem quiser mais informações é o 16 32 35 91 22, o telefone de contato para que você acompanhe esses jogos decisivos do Botafogo pelo Paulista Sub-20. Também na tarde de hoje, a Federação Paulista de Futebol divulgou os horários em que as partidas acontecerão. Como já se sabia, o Botafogo fez uma campanha melhor que a equipe do Mojimirim, o Sapão, e o jogo de decisão acontecerá em Ribeirão Preto. O primeiro jogo já nesse sábado, a partir das 10 horas da manhã, no estádio Romildo Vitor Gomes Ferreira. E o jogo da volta contra o Moji no estádio de Santa Cruz, no sábado seguinte, novamente, às 10 horas da manhã, os jogos decisivos. Para você, Vitor, o que você conhece desse Mojimirim, um adversário que pode complicar mais do que o Rio Claro? O que vocês esperam ter pela frente agora? Bom, na Tata de São Paulo desse ano, pelo Monte Azul, jogamos contra eles em torno 6. O time é muito bom, eu assisti o jogo deles contra o Corinthians, a base foi mantida, esperamos encontrar um jogo bastante duro, vamos respeitar a equipe do Moji, mas nunca deixar de lado a agressão, partir sempre para cima. Pelo que você viu, então, o time do Moji mudou poucas, mudaram ali poucas peças da Copa São Paulo para o Sub-20 agora? Foi mantida a base deles, eu assisti o jogo, conheço até alguns jogadores do Mojimirim. O Rivaldinho, você acha que é o jogador mais perigoso do lado deles? Bastante perigoso, vai dar trabalho. Do lado do Botafogo tem você, tem o Kaique, tem o Isaac, tem muitas peças importantes que podem fazer a diferença também, né? É verdade. O Vitor, como é que está a cabeça dos jogadores, né? Porque, até conversando com o Isaac, nessa semana que passou, na véspera da partida, ele falava que vocês comentavam entre vocês que às vezes não cai a ficha, né? Do momento que vocês estão vivendo, o time, uma final do Paulista Sub-20, isso não acontecia há muito tempo. Como é que vocês conversam sobre isso? Como é que vocês lidam com toda essa pressão, claro, que vai acontecer também, né? Como eu já falei, ninguém acreditava, chegamos desacreditados, correndo sempre por fora. E bastante tranquilo, nosso grupo bastante tranquilo, unido, equipe bastante amiga, bastante tranquilo. Agora, o Botafogo que já eliminou o atual campeão da Copa São Paulo e o atual campeão dessa competição, bateu agora também o time que tinha o artilheiro, né? Que é o Rodolfo. Dá para apontar o time como favorito ou você vê equilíbrio? Não, não. Deixa o Mogi como favorito. Deixa o Mogi, né? Passa para eles a responsabilidade, né? Essa campanha do Botafogo, vale a pena sempre a gente ressaltar que os números comprovam realmente isso. Um aproveitamento de 65,3% dos pontos disputados. Foram 26 jogos, com 15 vitórias do Botafogo, 6 empates e apenas 5 derrotas. Realmente uma campanha muito boa que faz o Botafogo no Paulista Sub-20. Também depois, começando com o Ferreira, mas depois com o Macalé assumiu também, dando prosseguimento ao trabalho, mas é nítida, né? Essa evolução, o crescimento de cada jogador, de cada sistema dentro do esquema montado pelo Macalé. Foram também 49 gols marcados, 28 gols sofridos, um saldo positivo de 21 gols. É com toda essa campanha, com todo esse repertório que o Botafogo vai buscar aí o seu pentacampeonato no Paulista Sub-20. Renan, você já viveu esse momento, né? Já disputou competições amadoras, né? É diferente chegar num momento como esse para um jovem, né? Como é que ele tem que tranquilizar, acalmar um pouco para não deixar a ansiedade acabar martelando na cabeça dele? É legal, você chegar numa final de campeonato sempre é bom, né? Como o Falcão fala, sempre é bom ganhar, nunca é ruim. Então, é primeiramente, parabenizar o trabalho deles. Eu acompanhei, que tem alguns amigos na base do Corinthians e estava treinando com eles. E tive esse momento, estava junto com eles e sempre a gente estava junto. Então, é um momento bom, um momento que eu acho que tem que ter a tranquilidade, um momento que o campeonato se valoriza muito, né? E o Sub-20, o Paulista, é muito forte. Então, eu acredito que tem que manter a tranquilidade, tem que ter a cabeça fria. Nunca ser otimista, mas nunca ser demais, né? Ter a cabeça fria e ir para cima. Eu acho que tem tudo para fazer um grande jogo e trazer esse título para cá, que os moleques merecem. Legal. Aí, portanto, a participação do Renan, novo goleiro contratado, também do Vitor, meio campista, o Camisa 10 do Botafogo no Campeonato Paulista Sub-20, que vai estar aí, firme e forte, confirmadíssimo, para buscar esse título tão importante. O Penta para o Botafogo, a partir já deste sábado, repito, para quem está chegando agora, a Federação Paulista confirmou os dois jogos que vão acontecer nos próximos sábados. Nesse sábado, agora, às 10 horas da manhã, jogo de ida lá em Mojimirim. E aí, no sábado seguinte, no dia 30, a grande decisão no palco, lá no estádio Santa Cruz, o Botafogo buscando seu quinto título no Paulista Juniores. Bom, a gente vai voltar agora para falar do futebol profissional, mas relembrar o passado, aquele quadro que você já conhece, já usual aqui do nosso programa, para que a gente preste aquela nossa homenagem a grandes ídolos do passado. São grandes ídolos. Hoje, é um ídolo grande pelo que fez, mas não tão grande pelo tamanho. Essa figuraça que é o Claudinho, atacante, herói do acesso ao brasileiro da Série C para a Série B de 96, conversou com o nosso Rogério Morotti e conta agora curiosidades da carreira dele e da passagem que ele teve pelo Botafogo. Olá, torcedor botafoguense! Começando agora na TV Botafogo, mais um quadro Fala Guerreiro. Hoje, um jogador que não foi formado nas categorias de base do Botafogo, mas que fez muito sucesso com a camisa Tricolor. Cinco anos aqui no Tricolor, mais de cem jogos, vários gols e dois acessos importantes. Está aqui, ponto esquerdo, Claudinho. Claudinho, obrigado por ter vindo, ter aceitado aí o nosso convite. Tudo bem, Claudinho? Tudo bem, tudo jóia. Prazer, muito grande estar aqui dentro, relembrando de novo. Depois, quando eu parei, quando eu saí do Botafogo, primeira vez que estou entrando aqui dentro do estádio, muito contente. E mais um grande ponto esquerdo que passou pelo Botafogo, assim como o Paulo Egídio, grande no futebol, porque no tamanho nada, né Claudinho? É, no tamanho o Paulo Egídio a gente lembra muito um ao outro, né? Mas eu acho que pelo sucesso que ele teve aqui, quando eu estive aqui também tive bastante sucesso, tive dois acessos, acho que ele ficou marcado pela torcida do Botafogo, minha passagem. Claudinho, então fala pra gente aí, você chegou aqui no Botafogo em 91, né? Já tinha rodado alguns clubes aí, né? Já, já tinha rodado, né? Eu vim do Guarani, inclusive até teve um jogo histórico aqui, né? Quando eu estava no Guarani também, eliminamos o Botafogo aqui no último minuto, com o cruzamento meu, o gol do Volnei, onde aquele ano o Guarani subiu para a primeira divisão do Brasileiro e depois o Botafogo me comprou, acabei vindo para cá do Guarani e graças a Deus com bastante sucesso no ano de 91 aqui também. Claudinho, então você jogou cinco anos no Botafogo, conta aí, você lembra? 91, primeiro ano, aquele time que tinha o Paulinho Andreol, Edson Mariano, Lucilo, né? O Galo, né? Treinador da seleção brasileira do Sub-20, Lucilo, Edson Mariano, o Bira, o ponta-direita, o Vidotti também, né? E eu na ponta, né? Na ponta esquerda. Claudinho, então, você conseguiu um acesso da Série A2 para a Série A1. A Série A2 tinha sido criada naqueles anos, né? O Botafogo estava na Série A2 e o Botafogo, então, em 95, conseguiu voltar ao Paulistão. Você lembra bem daquele campeonato? É, foi em 95, né? Onde o treinador na época era o falecido Afrânio, né? Afrânio Rio. Afrânio Rio foi nosso treinador, onde ele conseguiu acesso, né? Ganhamos do São José aqui no último jogo. E aquele ano nós subimos, né? Para a primeira divisão. E na época tinha o Jajá, né? Jogava eu o Jajá. Então, era um bom time também que o Botafogo tinha. Como subiu em 96, depois para o Brasileiro, né? Da Série B. 96 foi um caso à parte, né? O Botafogo quase que não disputa aquele campeonato brasileiro da Série C, né, Claudinho? E de última hora lá resolveu entrar um time só com uma molecada aqui do Botafogo, um ou outro. Você com 20 e poucos anos já era um dos mais experientes daquele time, né? Quanto um pouco daquele ano lá, 96, técnico Zé Mário Crispim. É, o Zé Mário conseguiu, acho que, fazer uma coisa muito boa, né, na época. Porque o time era um time mais de molecada, né? Onde saiu o Lucas, saiu o Gustavo, saiu um monte de jogador para time grande. E o Botafogo não tinha condições de contratar jogadores. E nós que é do clube, né, permanecemos mais com os meninos. E no meio de 100 times, o time conseguiu chegar na final da Série C, né? Onde ele teve o acesso. E você fez um gol no jogo do acesso contra o Figueirense, né? É, eu fiz o terceiro gol, né, inclusive foi até no estádio do Comercial. Onde nós ganhamos de 3, perdemos de 2 a 0 lá no Curitiba e ganhamos de 3 aqui. Foi ali que o time conseguiu o acesso. Qual foi o melhor ano seu no Botafogo? Seu, não do clube, que você acha que estava melhor? Ah, eu acho que o melhor ano que eu tive dos jogos meus pelo Botafogo foi em 91, né? Naquele time onde nós chegamos entre os 8 melhores do Paulista. Agora, o outro ano meu bom também foi esse ano também, de 96, né? Onde conseguiu o acesso também. E por ter conseguido o Botafogo ter 100% jogador dele, 100% jogador da casa. Não tinha nenhum com o jogador contratado. E conseguiu ser vice-campeão brasileiro da Série C. Nesses seus 5 anos de Botafogo, você lembra de algum caso curioso? Alguma passagem especial que você guarda até hoje? Dentro de campo, fora de campo, alguma viagem, alguma coisa? Nossa, acho que uma viagem que ficou um pouco marcada na época, foi que nós fomos disputar a final. Enquanto Vila Nova lá, a gente acabou indo de avião lá. Porque o campeonato todo... É, pra Goiânia. O campeonato todo nós viajamos de ônibus, né? Coincidiu muito nós ter ido de avião e na época foi um avião pequeno. Então pegamos algumas turbulências lá dentro. Primeira viagem de avião? Não, a minha eu já tinha feito bastante. A viagem da molecada? A molecada, na época, era a primeira de avião, né? Ficou todo mundo empolgado. Mas só que, acho que o avião sendo muito pequeno, então teve muita turbulência. Aí, ficaram assustados. Então, acho que foi esse o lance mais que a gente teve da época, né? E chegando a final, né? Como nós chegamos lá contra o Vila Nova, Serra Dourada, jogando com praticamente 40 mil pessoas lá, perdemos de 2 a 1 e acabamos perdendo a final, que foi de 1 a 0 também, né? Que foi um jogo também onde tinha mais de 25 mil pessoas também. Mas você já tinha feito festa porque o que valia mais era o acesso, né, Cláudio? Era o acesso, claro. Isso aí foi o importante, né? Mas a gente queria o título, né? Mas só que, eu acho que decorrer de tudo isso, de ter viajado de avião, não podia ter de ônibus, né? Porque todas viagens nós viemos de ônibus, ganhamos todos. Tinha que ter mantido a sequência. Aqui nós viemos de avião, perdemos. Então, acho que foi uma coisa engraçada na época, né? Mas só de ter subido, só de ter participado, da moral que o Botafogo pegou na época, foi muito bom. Tem saudade de correr aí? Tem, tem saudade. A gente, primeira vez que estou entrando aqui dentro, né? Fazia muito tempo que eu não entrava. Então, você olha assim, cara, puta, dá até... Fica até emocionado, é muito bom, foi muito legal. Então, a gente só tem coisa boa para falar. Claudinho, falar um pouco mais da sua carreira. Você diz aí que você é o rei do acesso. Quantos foram aqui no interior de São Paulo? É, eu tive bastante acesso na minha carreira. Foram dois com o Botafogo, com o Paulistão e para a Série B e os outros. Vamos lá, relembra aí. Subi com o Guarani também para a Série A do Brasileiro. Eu subi com a Matonense, também tive na Matonense. Eu subi com a Rio Verdense, fui lá para o Rio Verde, né? Goiás. Subi para a minha divisão de Goiás. Subi com o Juventus também. Então, quer dizer, eu tenho muitos acessos. É por isso que na época, quando você me contratava, eles gostavam de levar eu, porque sabia que eu subia bastante time. Então, por isso que eu saí muito emprestado, mas só que eu voltava para o Botafogo. Está entendendo? O Botafogo só me emprestava, não me negociava com ninguém na época. Emprestava, eu voltava. Emprestava, eu voltava. Tanto é que eu fiquei no Botafogo, se for ver, de 91 a 98. Foi quando eu me desliguei, né? Que eu acabei pegando meu passe. Acompanha o Botafogo ainda? Vem assistir os jogos? Acompanho, gosto. Quando eu não posso vir no campo, eu ouço pelo rádio. Estou sempre acompanhando, sim. Inclusive, eu sou da cidade, né? Então, quer dizer, para mim, eu estou aqui dentro da cidade, com o torcedor conversando, o pessoal já lembra. Então, acompanho o Botafogo. Acompanho muito e torço muito pelo Botafogo também. Claudinho, obrigado aí pela presença. Sucesso aí nessa carreira de futebol amador na sua vida profissional. Obrigado por ter vindo. Não, obrigado. Para mim é um prazer muito grande ter falado com vocês e relembrado, né? Alguns tempos atrás aí que, para mim, foi muito bom. Foi muito ter passado coisas boas. Isso que é o importante. Aí, então, a entrevista com o Claudinho, ponto esquerda. Viveu bons momentos aqui no Botafogo. Foram dois acessos. 95 para o Paulistão e depois 96, aquele acesso histórico do Botafogo, um time só de moleques, da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, ganhando o Figueirense 3x0 aqui em Ribeirão Preto. Um acesso que todo mundo ainda guarda na memória. Mais de 100 jogos com a camisa tricolor. A gente volta na próxima semana com mais um Fala Guerreiro. Valeu, moçada. Legal. E, portanto, o Claudinho, tive a oportunidade de conhecer o Claudinho essa semana. É uma figuraça, um sujeito muito espontâneo, muito brincalhão, né? E o que ele tem de pequeno, ele tem de carisma, de humildade, que é um rapaz impressionante. Tem uma história no Botafogo, né? Foi muito importante, como ele disse, o Morotti contou aí com detalhes, né? A trajetória dele pelo Botafogo e o quanto ele foi importante nesse acesso da Série C para a Série B no ano de 1996. A gente vai falar mais detalhes aqui sobre outros spots também no Botafogo, mas antes eu quero saber do Renan, né? Renan, você vendo essas imagens, a gente estava conversando aqui sobre o estádio, você ainda não chegou a ver o gramado de Santa Cruz. A gente estava conversando aqui antes, né? Você já se imaginou ali naquele gramado? Quer começar já a se interar de como as coisas funcionam? Como é que está a sua expectativa? A expectativa, como eu falei no começo, é grande, né? Não tive a oportunidade de entrar no estádio ainda, só fui na parte administrativa. Acredito que vamos ter muitos momentos, falo nós, o Botafogo, o torcedor, né? Acima de tudo. Vamos ter muitos momentos felizes, acredito que a gente vai fazer um bom trabalho junto com a torcida. E eu tive uma experiência no Havaí em 2010, que quando a torcida e o time se unem, a gente estava praticamente para cair e a gente conseguiu sair. Então, quando a torcida e o time se unem, eu acho que ninguém segura. Eu acho que o Botafogo tem essa tradição, onde a torcida, onde o time vai e a torcida acompanha. Então, acredito que a gente possa fazer um bom trabalho juntos. Renan, você falou sobre também esse contrato mais longo que você tem com o Corinthians. A sua projeção, o seu objetivo, talvez, depois desse Paulistão, fazendo uma boa campanha, você tem o desejo de voltar para o Corinthians? Você pensa em alçar voos para outros lugares? O que você pensa para a sua carreira? A gente sempre almeja voos maiores, né? Acredito que tudo tem seu momento. Eu acho que não tive uma grande sequência no Corinthians. Acredito que poderia ter, mas isso é consequência do futebol, né? Então, eu vim com o intuito de primeiro fazer um bom Paulista aqui, ajudar o Botafogo a tentar chegar às finais. Eu acho que a gente não pode pensar abaixo disso. A gente sabe que o futebol é muito rápido, dinâmico. Mas a gente tem que almejar sempre coisas maiores na vida. Eu acho que o grande vencedor, ele pensa lá na frente. Então, como um amigo meu disse, pô, você vai lá ajudar o Botafogo para não cair. Eu disse, não, eu vou lá ajudar o Botafogo para ele chegar nas finais. Então, a gente tem que almejar coisas grandes. Acredito que possamos juntos fazer um bom trabalho e o Botafogo ser maior do que é. E cada um tomar seu rumo. Se é para mim ficar aqui, eu fico sem nenhum problema, com maior orgulho. E é só continuar trabalhando que as coisas, elas acontecem naturalmente. Deixa eu apertar um pouquinho o Renan aqui. Como é que você viu essa saída do Tite e do Corinthians? Essa ida do Mano? Você acompanhou a distância? Como é que você viu isso? É difícil, né? Você falar. O Tite é um excelente profissional, excelente pessoa, caráter, humildade. Se a gente for falar do Tite, a gente vai elogiar, né? A gente vai passar do tempo aqui. Acredito que tudo na vida é um ciclo, né? Acredito, na minha opinião, que o ciclo do Tite, não que esteja acabando. Mas eu acho que seria, como o presidente do Corinthians falou, hora de mudar. Então, eles que são, deixem esse problema com eles, né? Mas só, o que a gente vai falar do Tite? Ganhou tudo. Então, não tem o que falar. É parabenizar e desejar boa sorte fora. E tenho certeza que, pela pessoa e pelo técnico que ele é, ele volta em breve. Não é um tchau, é um até logo. Bom, e é o que interessa para nós, né? O Pintado, você teve um contato com ele. O Pintado fez muitos elogios, né? Várias matérias que saíram na imprensa, né? De que ele referendava o seu nome, queria contar com você para disputar o Paulistão. Imagina que vai ser a primeira vez que você vá trabalhar diretamente com ele, né? Não tive contato ainda com o Pintado. Não precisa nem a gente falar do Pintado. Várias pessoas me elogiaram muito dele, uma pessoa de cara. Já joguei contra ele, né? Então, é um excelente técnico. Acho que o Botafogo está no caminho certo, como eu falei no começo do programa. Tem um bom treinador, uma boa diretoria, que isso começa por tudo, né? Então, acho que está no caminho certo. É só trabalhar. Acredito que nada vem além do trabalho. Não adianta ter um monte de estrelas, um monte de gente e não trabalhar. Acredito, eu acho, eu acredito que sem o trabalho não chega. Então, o Pintado, ele tem um grande nome no Brasil, todo mundo sabe. E ele tem tudo para fazer que a gente possa fazer um trabalho juntos, pela competência que ele tem. Legal. Essa é a palavra aí. Otimista do Renan, está chegando no Botafogo para brigar classificação, por finais. Aí, pensando positivo, pensando para frente. Esse é o objetivo e isso é o que queremos aqui do Botafogo para a próxima temporada. Sempre, claro, pensando na classificação para a Série D, para que o Botafogo conquiste o tão sonhado calendário e consiga se regularizar no futebol brasileiro. Mensagens aqui também para o nosso querido Vitor, o Rodrigo Biziaki, pelo Facebook. Gostaria de saber do Vitor qual a expectativa dele para a final e parabenizá-lo pelos dois belos gols que ele fez. E toda a torcida botafoguense espera que ele seja uma das estrelas do Botafogo no Paulistão 2014. Aí, portanto, para você, Vitor, a mensagem do Rodrigo, a sua expectativa para a final. Você já falou, mas a mensagem dele, o que você está esperando da final? A expectativa maior possível. Queremos sim. Queremos sim. Vamos, em busca da vitória do título, fazer história no Botafogo. Você imaginava ter esse carinho do torcedor? Você falou que começou o ano no Monte Azul, disputando a Copa de São Paulo. Agora já tem torcedor te desejando o abraço, demonstrando todo esse carinho para você. Não, não esperava. As coisas sempre acontecem bastante rápido. Naturalmente, estou gostando muito disso. Que legal, que legal. Vitor participando conosco, meio campista, camisa 10 do Botafogo no Campeonato Paulista Sub-20. Deixa eu aqui falar sobre outros esportes que eu havia prometido. A equipe de ciclismo do Botafogo em todo final de semana, conquistando resultados importantes. E aconteceu mais uma vez, neste domingo, na prova na Copa Light de ciclismo, que aconteceu no Rio de Janeiro, na praia de Botafogo. O Ribeirão Pretano, Giovanni de Oliveira, completou o pódio na quinta colocação. E o cubano, Michel Fernandes, foi o grande vencedor da prova. Com os pontos nessa competição, que também é válida pelo ranking nacional do ciclismo, o Botafogo segue liderando esse ranking, com 1.959 pontos. Na segunda colocação, está a equipe FW Engenharia do Rio de Janeiro, com 1.883, 52 pontos a mais, que é a equipe de São José dos Campos, que está na terceira colocação desse ranking, que é feito de todas as equipes de ciclismo do país. Até o final do ano, novas provas vão ser disputadas. E aí o Botafogo vai brigando com a sua equipe aqui, que representa a Ribeirão Preto, para se manter no topo, entre os primeiros, no ranking nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo. Mandar um abraço aqui para a Maria Alice, para a Celiane, para a Luísa, para a Ana e para o Paulinho. Já estão com a pizza ali, saindo do forno, para comer e comemorar a vitória do Botafogo. Um abraço a toda a família que está acompanhando a TV Botafogo, edição 24. O pessoal está mandando mensagem aqui, querendo rever mais uma vez os Jogos do Paulistão, para começar a acompanhar. Você que ainda não comprou o seu passaporte, a gente vai mostrar mais uma vez para você a ordem dos jogos. O pessoal está pedindo aqui, para a gente já começar a gravar na cabeça, qual vai ser a sequência dos jogos, quais serão aí os jogos que o Botafogo vai ter pela frente, nesse Paulistão de 2014. Como já foi dito aqui, a gente vai passar mais uma vez. Já na primeira rodada, o Botafogo estreia, portanto, em São Bernardo do Campo, contra o São Bernardo, jogo, portanto, que acontece no estádio 1º de maio. No dia 22 de janeiro, Botafogo e Ponte Preta, no estádio Santa Cruz. E já no dia 26, terceira rodada, no estádio do Carindé, Portuguesa e Botafogo, lá em São Paulo. Quarta rodada, Botafogo e Paulista, no dia 29 de janeiro. Abrindo já o mês de fevereiro, no dia 2 de fevereiro, Santos e Botafogo, lá no estádio da Vila Belmiro. Portanto, confirmando, Palmeiras e São Paulo serão os times que virão a Ribeirão Preto. Na sequência, sexta rodada, 5 de fevereiro, Botafogo e Oeste, no Santa Cruz. Sétima rodada, no estádio Nabi Abichedi, nós temos Bragantino e Botafogo. Oitava rodada, 16 de fevereiro, Botafogo e Mojimirim, no Santa Cruz. Nona rodada, lá no Chimitão, onde o Botafogo venceu no sábado, o Rio Claro, por 2 a 0. Nós temos Rio Claro e Botafogo. Décima rodada, aí o primeiro grande que vem a Ribeirão Preto, o Palmeiras, campeão da Série B, vem jogar em Ribeirão Preto no próximo ano, no dia 23 de fevereiro. Virando a página agora, décima primeira rodada, dia 1º de março, Botafogo e Penapolense, no Santa Cruz. Décima segunda rodada, em Sorocaba, tem o Atlético contra o Botafogo, no dia 5. Décima terceira rodada, jogo tão aguardado, clássico, come fogo no Santa Cruz, Botafogo e Comercial, 9 de março. 16 de março, Linense e Botafogo, em Lins e fechando na última rodada. Décima quinta rodada, dia 23 de março, rapidinho, campeonato relâmpago, Botafogo e São Paulo. Então, rapidinho, Renan, você acha que enfrentar o São Paulo na última rodada, você acha que pode complicar? Pode ser que tenha os dois lados, né? Você pode pegar um São Paulo já classificado, talvez poupando jogadores. Você gostaria de pegar os grandes mais no começo? O que você pensa sobre isso? A gente não tem que pensar adversário, a gente tem que ir jogo a jogo. A gente sabe da dificuldade quando é jogar com uma equipe maior destaque. Então, a gente tem que fazer tudo o possível passo a passo, porque a gente não pode dar errado. Acho que a gente não tem que ter medo, a gente tem que respeitar. Como eles não têm medo da gente, vão nos respeitar. Então, tem que seguir essa linha que a gente consegue o objetivo tão esperado. Agora, nessa preparação, Botafogo começando já amanhã com os trabalhos de preparação física, é sempre importante começar bem a competição, né? Adquirir aquela famosa gordura para não sentir falta no final, né? Você acha que está em tempo A, o Botafogo começa bem essa preparação, iniciando já amanhã? Começa. Acredito que até dia 19 são 60 dias. Vamos colocar 50, motivo de final do ano, acho que não deve parar tanto. Então, a gente tem que, como Cruzeiro, começou muito bem no Brasileiro, arrancou bem, depois perdeu uma ou duas e teve a gordurinha. Então, o Grêmio é o próprio exemplo disso. Então, a gente tem que arrancar bem para conseguir o objetivo que, se você der o passo um pouquinho mais à frente, às vezes você acaba tropeçando. Então, é tentar fazer essa gordura, porque se algo possa acontecer, você tem ela para queimar. Muito bem, aí a participação do Renan, a primeira entrevista dele como jogador do Botafogo. Nós estamos chegando ao final da nossa programação de hoje, da TV Botafogo, com muitas notícias para você. Despedir agora do nosso querido Vitor. Vitor, boa sorte para você a partir desse sábado, que o Pantera conquiste aí esse peso, tá certo? Muito obrigado, obrigado pelo convite, foi um prazer falar com vocês. Legal, obrigado pela participação do Vitor. Renan, mais uma vez, boa sorte, seja bem-vindo a Ribeirão Preto, que você aí tenha sucesso nessa passagem pelo Botafogo. Agradeço a oportunidade de estar aqui e peço ao torcedor que compareça, como sempre compareceu, e que a gente juntos possamos fazer um trabalho bonito, um trabalho bem elaborado, que a gente possa colher bons frutos. Legal, e portanto, o Renan, o goleiro do Botafogo, confirmadíssimo. Ele que vai a partir de amanhã, os jogadores se reapresentam. Talvez poderemos ter algumas novidades na parte da tarde, né? Os jogadores que vão chegando para começar os trabalhos de preparação física nesse início, né? A pré-temporada que o Botafogo faz a partir do dia 19, lá no Estado de Santa Cruz, com treinamentos físicos, né? A comissão técnica do Pintaro também já está aqui em Ribeirão Preto. Estamos chegando ao final do nosso programa. Antes de mais nada, também dando um grande beijo à minha esposa. Ontem fizemos um ano de casado. Um grande beijo para a Roberta. Tchau e até segunda-feira. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz, ninguém engole O que a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém engole O que a galera do Pantera não é mole A galera do Pantera já está aqui em Ribeirão Preto. Olha só que a galera do Pantera não é mole O que a galera do Pantera não é mole Obrigado.